O que houve? As filhas do sargento Moore têm um assunto de urgência a tratar com o vós-missê. Diga, do que se trata? Eu vim em nome da amizade que une a nossa família para pedir para o vós-missê... Deixe o palavreado. Diga de uma vez a que veio. Pedi sua filha Isabel. Eu quero não ir para casar. Então era o vós-missê que andava a enviar goiabas e poemas a ela. É ele mesmo. Sim, com muito orgulho. E os dois estavam de acordo. Certamente, senhor. É bom sabê-lo. Assim resolveremos tudo de uma só vez. Como queira. Aprocime-se. Oi! Ai, meu pai! Você me respeite nessa manhã. Você que se trata, franguinhos com o senhor. Vai! E agora é... Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, meu pai! Adeu-se! Ai, 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 ai! Obrigado.